Boa tarde, meus amores! Uma ótima semana pra todo mundo! E aí, me conta, como é que foi seu final de semana? Tudo bem? Tudo certinho? Família protegida? Todos bem? Muito bem! Então, a gente vai começar essa segundona aqui, ao vivo, com o SBT e você. E hoje, você já sabe, é dia de falar de moda com a nossa querida Cora Soares, no quadro É Tendência. E também é dia de gastronomira. A gente vai fazer pizza de frigideira com esses três queridos aí, ó. Daqui a pouquinho eu já tô chegando lá na cozinha. A gente também vai falar de reiki infantil e tem muita coisa bacana durante o programa. Então, fica comigo até o finalzinho, tá bom? Ó, segunda-feira, você sabe que os prêmios do SPCAP e do SaúdeCAP mudam. Então, vamos conhecer agora pra você que mora em Aracatuba, Prudente e região. Confere junto comigo, ó. No primeiro sorteio, tem 10 mil reais. Depois, no segundo sorteio, são 20 mil. No terceiro, 30 mil reais. E no quarto prêmio, você não acredita, tem uma casa, gente. Uma casa no valor de 200 mil, mais 200 mil reais pra você concorrer. É, e não acabou, viu? Ainda tem o giro da sorte com 40 chances de você ganhar 3 mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 23 de maio. Não vai esquecer de ceder o direito de resgate pra ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente, tá bom? E ó, um beijinho da sorte pra você aí ganhar a sua casa. Bom demais, né? E, gente, hoje é o dia mundial da reciclagem. E a gente foi até uma empresa na cidade de Mirassol, que tem um espaço chamado EcoEasy. Esse espaço é um ponto de coleta de materiais recicláveis, que, por sua vez, são repassados pras pessoas que utilizam a reciclagem como fonte de renda. É um projeto muito bacana que a gente vai conhecer agora. Eu estou aqui numa empresa de Mirassol, que é provedora de internet, mas se preocupa com a sustentabilidade também, né? E criou um espaço ecológico pra coleta de materiais recicláveis. Eu queria saber como que surgiu essa ideia. Então, essa ideia surgiu pela vontade, né? Que nós sempre tivemos de devolver, de alguma forma, algo pra sociedade, né? Algo pra comunidade. Foi onde surgiu a ideia, ao invés da gente descartar nosso material, que a gente usa pra fazer as ativações na casa dos clientes, nós faríamos esse armazenamento do material, e depois a gente doaria pras pessoas que precisam desse material reciclado pra poder sustento da família, pra poder complementar a renda. Mas aí você também abre pra população? Exatamente. Hoje, como assim, foi legal essa acolhida que nós tivemos, quem é cliente da Easy pode trazer, e quem não é cliente também está trazendo, está contribuindo. E é legal que as pessoas estão percebendo a importância, né? Que é pra sustentabilidade do planeta. E é um exemplo, e também eu gostaria que você fizesse um convite pra todo mundo que está assistindo, e ainda não separa, fala qual que é a importância dessa atividade. Então, pessoal, além da gente contribuir pro meio ambiente, a gente tá ajudando famílias que muitas vezes, porque pra gente é lixo, pra eles são o quê? Um meio de sobrevivência. Então tem famílias que sobrevivem de reciclagem. Então isso também foi um ponto-chave da nossa iniciativa, em ajudar e contribuir com isso. Em vez de jogar no lixo, você pode limpar essas tampinhas e levar pra um ponto de coleta como esse. É uma tarefa muito simples, que vai ajudar tanto o meio ambiente, quanto famílias que dependem disso. A gente depende, a gente depende muito, mas muito mesmo da reciclagem. Até a gente já tá, assim, bastante cansado, mas bastante cansado mesmo. Tem dia que a gente deita na cama, a gente não consegue nem dormir. Ele vive dando câimbra nas pernas, na costela, de tanto trabalhar. Mas se nós não fizer isso, a gente vai passar muita dificuldade, você entendeu? Eu acordo, geralmente, quatro horas da manhã nós acordamos. Aí o serviço é assim, é puxado, porque você vê, tem dia que a gente dá duas viagens, tem até três por dia. Então tem viagem que é leve, tem viagem que é pesada. Então é assim, ó. Pra eles se separar, porque se joga no lixo, vai no ateu sanitário, aí já aquilo lá não apodrece de jeito nenhum, porque demora séculos pra apodrecer. E eles têm que reciclar, tem que reciclar isso aí. Tem que separar pra gente que passa coletando, pegar, pra num meio ambiente não ficar sujo, né? Tá aí, gente, a importância da reciclagem sempre. Cada um de nós, a gente pode fazer a nossa parte juntando, separando e limpando as coisinhas dentro da nossa casa. Muito bem? Já estou aqui na cozinha com esses três lindos maravilhosos. Eu estou com a Cora Soares, que é jornalista e consultora de moda. A Alex Santana, responsável pela minha cabeleira. E a Vanessa Sartori, também cabeleireira, responsável pela minha sobrancelha linda e maravilhosa. Só essa mulher bota a mão. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo preparados? Tudo. Alex, você já fez pizza de frigideira na sua casa alguma vez? Eu vivo de pizza de frigideira. É sério, gente. Desde ontem. É sério, é uma coisa que no café da manhã, para mim é sempre mais prático do que fazer pão. O pão nunca fica bom de um dia para o outro. Eu amo pizza. É gostoso. Aí no café da manhã fica mais gostoso ainda. Você joga, às vezes eu coloco o ovo cozido no meio. Entendeu? Eu só tenho algumas coisas um pouco exóticas, né? Tipo... Ovo cozido na pizza. É, joga banana, entendeu? O que tiver, assim... Tá, tá. Tá bom. Vamos ver o que vai sair hoje, né? Corinha, você está acostumada a fazer pizza de frigideira? Me conta. Ó, confesso que não. Mas, assim, eu também confesso que a gente deu uma treinadinha. É, daqui a pouco a gente vai demonstrar o seu vídeo, viu, treinando? Então, é, vamos ver. Mas isso daí já não vale, porque é desafiando. Nossa senhora, ficou treinando. Eu vi aqui. Vanessa treinou até fazer massa natural. Você treinou? Ah, eu comecei a fazer massa? Não, eu achei, na verdade... Eu achei que... Ai, como eu estou linda no vídeo. Tá mesmo, eu também olhei lá. Eu achei que, na verdade, ia ser o Alex que falou, vai ser pizza de frigideira. Certo. Aí eu, tá, não deve ser a pizza que a gente compra, porque é muito fácil. Isso. Então, com certeza, é a pizza que tem que fazer. Estudei como fazer massa, coloquei massa. A treinei. E pus sal, e pus açúcar, e pus tudo. Gente, compra essa massa aí. E pus tudo. Tadinha. Tadinha. Pra chegar aqui, ia ser essa pizza moleza. Então, eu tô... Então, eu tô... Então, eu tô ganhando. Não, eu não ganho, não. Gente. Porque eu não vou ser primeira, senão eu ia ganhar. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Vocês vão ficar com nojo, mas eu confesso, porque vocês sabem que aqui eu... A verdade aflora, né? Vocês sabem que eu adoro comer pizza no café da manhã, né? Dia seguinte, assim, tal. Com café com leite. Eu amo. Vocês gostam? Eu adoro, eu adoro. Gente, é... Você gosta, não tem coisa mais gostosa. O que o povo fala é que nojo, pizza com café com leite. Não, tem um espectador que tá assistindo agora, que é o Pedro, meu marido. Que, inclusive, ajudou na missão. Ele tranquilamente faria. Pizza com café com leite. Não, assim, se eu compro uma pizza na janta e eu tenho o direito de comer dois pedaços, eu guardo uma pra comer no outro dia cedo. Eu também, eu também. Porque no outro dia cedo ela fica mais gostosa. Me conte, você em casa comeria pizza com café com leite? Então eu quero a sua participação. Nosso WhatsApp já tá aqui embaixo. Já pode ir votando aqui também, tá? A gente já vai começar a fazer as pizzas. Quero saber quem vai fazer a pizza mais bonita, mais gostosa, mais criativa. Não é o que pizza a gente faz, né, gente? Agora, a pizza eu quero ver hoje. E a gente vai começar por ordem alfabética hoje. Você, Alex. Bom, começa a dificuldade da cozinha. Vai ser ligar o fogão. Eu ligo, eu ligo. Então já começa aqui. Eu ligo porque ele é chato. Ele é chato. Primeiro essa pizza que eu vou fazer, no caso da programação, é pra alguém que vai almoçar, isso? Você que sabe. Você faz a pizza aqui se você quiser. Pode ser a linha do café da manhã também. Pra alguém que vai almoçar. Mas se você fizer banana, eu não vou comer não. Eu começo a minha pizza sempre por hidratar aqui a frigideira. Fiozinho só de azeite. Fiozinho. Fiozinho. É. A gente gosta de distribuir aqui e deixar bem. Menina, vocês viram que ele tem até o palavreado. A gente vai colocar aqui a massa, no caso. Você pode optar por colocar ela antes ou já começar. Só que o fogo já tá aqui. Eu não conheço esse fogo, eu vou montar ela aqui. Deixa a panela aqui e monta no seu prato. Depois eu troco o prato pra você. Pode ser? Pode, pode ser. Senão o fogão vai ficar apitando. Nem não vai. Queria falar que depois a minha pizza ficou feia. Não, eu te dou outro prato. Vocês estão de prova. Aí, como todo e qualquer pizza... Você monta fora, depois você põe na frigideira? Sim, porque se eu for montar lá dentro, ela vai ressecar a minha massa. Aí não vai dar tempo, tá, gente? Desculpa, gente. Tudo bem. E o molho aqui, neste caso, é a parte que eu mais gosto. Se você não tiver molho em casa, você que tá em casa agora, querendo nos acompanhar aí, não tem o seu molho, você pode passar ketchup. Tá? Entendeu? Não pode estudar. Como eu vou fazer uma pizza pensando em mim agora, eu não consigo pensar no alimento se eu não ver a proteína deste alimento. Então, a minha primeira coisa da minha proteína aqui, eu vou pegar o atum. Eu nem sei o que é proteína. E pra não competir ninguém comigo, eu vou deixar todos os meus concorrentes sem atum. Ele vai usar todo o atum. Vocês nem queriam, né? As meninas nem queriam usar atum. A gente não é que esse atum tá numa cara tão boa... Tá vendo? Vai comer depois, com certeza, né? E esse daqui... Ele tá falando pra ele. É, obviamente. Nossa, gente, vai ser a opinião. Tem que aguentar pelo menos até o fim do programa, viu, Alex? Pelo menos até o fim do programa, tem que aguentar sem comer pra gente mostrar. Nossa, senhora. Você aguenta? Nossa, mas vai tá difícil, porque olhando esse atum aqui, eu já tô morrendo de vontade. Ô, Alex. Oi. E o que foi aquelas coisas que você postou ontem no Instagram? Fala aí o seu Instagram. Não é, é que eu ia vir pra TV e eu tava com uma cor um pouco feinha, sabe? Aí eu fiz um bronze, pá, né? Ele fez um vídeo com... Aí, agora eu tô... Precisava falar. Aí a gente, óbvio que a gente também sensualiza, pá. Fala aí o seu Instagram. Você vai demorar e eu vou desligar aqui, porque tá pegando fogo. Ó, um pouquinho de milho. Tá louco, 15 anos pra montar o bagulho. Eu gosto um pouquinho de milho, né? Acho que milho sempre fica bom. É, vai bem, milho combina com atum. Sim. Não muda de assunto não, que eu tô falando do bronze. Não, o bronze é uma coisa assim, né, gente? O pior é que no meu bronze... Alex Santana. Entendeu? Vai lá no Instagram, Alex Santana. É, é a LX. Só pra maiores de 18. E aí a gente deu uma provocada, né? Ervilha também, que é mais uma proteína. Ervilha é proteína? Ervilha é proteína. Pra quem a gente... Pra mim ervilha era legume. Não, tem até... É um legume, mas riquíssimo em proteína, tá? Então como a gente... Falei pra vocês que eu não sei o que é proteína. Ah... Proteína é aquilo que a gente tem que comer pra ficar com o músculo durinho pra queimar. Isso, na verdade, os vegetarianos aí, ó... A gente tem o rolê em cima, que é vegetariano, né? Uhum. Ele vai... Eu gosto muito de queijo, tá? Uhum. Então eu vou colocar aqui um pouquinho desse queijo. Queijinho ralado vai bem. Ai, gente, essas coisas não tem como ficar ruim, né? Porque é só coisa boa que vai, né? Não. É só coisa boa, né? Mas agora vai vir a mussarela. Agora eu vou transferir a minha pizza aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, calma. Agora que agora... Devagar, Alex. Aí. Pode ligar o fogo? Pode. Agora pode trocar meu prato. Troca, lógico. Você acha que não? Gente, eu sou muito fã de mussarela, então... Mussarela pra mim é vida. Pode pegar aqui no prato da Cora, depois a gente põe mais um prato aqui. Pode ser aqui. Vixe, gente, eu acho que eu tô usando muito a mussarela. Cora e Vanessa, vocês estão começando a ficar um pouco amedrontadas com todo esse jeito do Alex? Com essa... Uma lembrança da cozinha. Uma lembrança da cozinha. Uma lembrança do que é cada ingrediente, né? Exatamente. A gente, eu pelo menos, não sabia que a ervilha era proteína. Era uma proteína, sabia disso, sabia, né, Cora? Que a ervilha era proteína? Sabia que você tem uma bebê, né? Tem que saber dessas coisas. É. Ó, no caso, de novo... Odeio ervilha. Vou colocar um fiozinho de azeite, porque azeite na pizza vai ser tudo. Hum, tá bonita, hein, Alex? Ainda tem ingrediente pra gente. Nossa, gente. E o tomatinho. Hum. Tomatinho vermelho. Ele está... Pela estrada voltou. Só tem louco nesse lugar, gente. Desculpa, tá? Essa hora, não. Hoje é almoço. Olha. De 35. Desculpa você que tá em casa por estas... Uma azeitoninha, pra não ficar tão salgada. Pra não ficar salgada. Uma azeitona pra tirar o sal. Entendi. E... Entendi. Azeitona também é proteína? Não, azeitona só vai servir pra... Gente, ó, esse orégano tava pra me sacanear. Ou um toquezinho de... Isso aqui pra cair o pote inteiro. Hum, adoro orégano. Ó. Tá bonita, não tá, menina? E agora você vai ter que tampar ela aqui. Elas tão assim, tá certo. Deixa eu ver se a temperatura tá baixa. Não mexe. Tá. Isso. E aí você vai tampar pra que o vapor derreta esse queijo todo. Certo, certo. Tá. Você aí de casa que tá acompanhando a gente. Entendeu? Você vai perceber que o queijo vai gratinar, ele vai derreter em volta. Entendeu? Muito bem, muito bem. É tipo meu bronze ontem, entendeu? Ah, derreteu no sol. Bora lá, vamos vendo, hein? Meu Deus do céu. A concorrência aqui, gente, eles tão gorando a minha receita. É, elas tão assim que o Zoyama. A produção me falou alguma coisa, eu não consegui entender. WhatsApp. Vamos ver quem é que tá aqui na tela. Quem é que está na tela. Gustavo de Adamantina. Minha mãe ama pizza amanhecida com café. Ah, ego. Tô com ela e não abro, Gustavo. Mas nunca experimentou colocar o leite no café. Fala pra ela, Gustavo. Leitinho com café quentinho, sabe? Cafézinho feito na hora, leitinho fervido. E dá-lhe pizza. A pizza tem que ser fria. Tem que ser fria? Não, tem os detalhes. Tem os detalhes. A pizza fria e o café com leite quente. Na verdade, quando você come pizza fria com o café no café da manhã, dá a sensação de que você teve uma noite maravilhosa. Tipo, chegando à balada, sabe? Tipo, quando você chega na balada, quem tá com saudade da balada não pode sair nesse primeiro momento agora. Come pizza fria. Você come pizza fria e aí você tá com a mesma sensação. Lembra que a noite passada foi boa. Sim, é sim. Bom, vamos lá. Quem mais tá com a gente? Vamos ver aí. Quase lá, meu Deus. Lucy, de Presidente Prudente. Tudo bom, Lucy? Pizza e café com leite é tudo. Adoro. Gente, Lucy, um beijo. Um beijo prudente. Eu achei que só eu fosse louca. Eu fui julgada. Julgada a minha vida toda por fazer esta delícia gastronômica no café da manhã. Alex, faltou um bacon aí, né Alex? Então, não tinha, mas eu colocaria. Eu também colocaria que eu sei que você é desse. Eu adoro um bacon. Tá indo? Tá quase lá já, só tá faltando aquele toquezinho assim do... Ah, do chefe. É, agora a gente vai aos minutos finais. A Cora tá começando a ficar preocupada. Não, eu se eu fosse elas eu já, tá? Já desisti. Caracas! Vocês querem ir embora? Vocês querem ir embora? Então, o ingrediente principal pegou, né? Se for você, a gente for ver. Acabou com tudo. Não, porque... Eu posso já tirar? O que você vai fazer? Já vai tirar? Já derreteu? Já derreteu. Já deu. Deu, deixa eu ver. Deu já, ó. É, deu. Não vai queimar. Deu, pode tirar. A gente já pode comer? Não, não pode. Ai meu Deus, vai derrubar na pizza inteira. Essa pizza queimou. Quem foi que teve a ideia? O cheiro tá maravilhoso. Gente, tá bonito. Olha só, tem. Alex, eu vou falar que eu não... Não, eu não estava... Novamente. Vem aqui, Vem aqui, Vem aqui. Eu não estava apostando em você. Um pinzinho de azeite de novo. O azeite faz bem, só pra dar o brilho. Foca no meu tomate. Fio. Eu faço galã. Não. Foca no tomate. Se não sobrou azeite pra ninguém, não tô vindo aí. Não? Gente, ele se saiu bem. Eu achei que isso fosse uma negação, Alex. Na boa. Não. Não, ele é bom de comigo. Meu amor, acompanha o meu Instagram que vocês verão. Ele faz coisa boa pra vocês lá no salão? Faz. Faz? Principalmente pra mim, é. Ele me agrada bastante. Não posso falar nada. Ó. Só ontem que eu não comi o macarrão. Ai, gente. Agora, deixa aqui seu prato. E que tem tomatinho vermelho. Daqui a pouco ela não vai ficar tão bonita assim. Vota em mim, gente. Ó, manda aí no WhatsApp. Vota em mim, por favor, tá? Vocês que estão aí. Meu, vota em mim. Eu mando outra lata de atum. Meio dia e trinta e nove. Daqui a pouquinho eu volto. Daqui a pouco tem o quadro da Cora no ar. E tem mais pizza pra você, tá? Então não sai daí, não. Voltei. E esse daqui é o SBT e você ao vivo. E eu já tô agora aqui no estúdio pra mostrar pra vocês os prêmios do SPCAP. Pra quem mora aqui, ó, em Rio Preto e região. Opa, desculpa. Saúde CAP. Pra quem mora em Rio Preto e região. Ó, no primeiro sorteio tem 10 mil reais. No segundo são 20 mil reais. No terceiro, 30 mil reais. E no quarto sorteio tem uma casa, gente. No valor de 200 mil e mais 200 mil pra você concorrer. Ainda tem o Giro da Sorte com 40 chances de ganhar 3 mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT dia 23 de maio. Não esqueça de ceder o direito de resgate pra você ajudar o Hospital de Amor, tá bom? E boa sorte pra você. E olha, eu sempre faço aqui no programa o SPCAP e o Saúde CAP, né? Só pra vocês entenderem, o Saúde CAP é pra São José do Rio Preto e toda a região. E o SPCAP é a região de Prudente, de Araçatuba, tá bom? Mas os prêmios, às vezes, né, geralmente são os mesmos. Combinado? E olha, eu estou aqui no estúdio, o pessoal está lá na cozinha, porque daqui a pouquinho tem mais pizza. Mas agora, já que ela está aqui e é uma segunda-feira, eu vou deixar pra que a Cora chame o quadro dela hoje. Não é nada mais justo. É com você, Corinha. Gente, que delícia poder falar ao vivo. Então, com vocês, é tendência. O assunto de hoje tá imperdível. Os óculos, vamos ver agora? De coadjuvantes, a protagonista. A protagonista da produção, pois é, ou é tendência de hoje, traz os óculos. Vamos conhecer um pouquinho desses modelos encantadores, que fazem o nosso visual ficar ainda mais bacana. Eu estou aqui com a Fernanda, que trouxe modelos que são os mais pedidos. Mostra pra mim, Fernanda. Me conta um pouquinho. Esse modelo hoje continua, né, como tendência. É um modelo que está há muitos anos, que é o aviador. Esse é um modelo clássico da Ray-Ban, que ele é um dourado com a lente degradê no marrom. Depois, a gente tem essa outra peça aqui, que é um Prada simples. Esse aqui ainda tem um detalhezinho no vermelho, mas normalmente é um modelo, assim, clássico, que a pessoa que quer fazer grau pode estar usando. Então, é um modelo bem básico. São os dois mais tendentes. Então, também tem dessa. A pessoa pode pegar um óculos de sol e falar, putz, eu quero esse no grau. Consegue fazer também. A gente mantém a mesma coloração. Ou, olha, eu não gosto de um marrom. Eu gosto de uma cor cinza. A gente pode fazer, personalizar o óculos da forma que ela quiser, com a cor de lente que ela quiser. E, lógico, colocando o grau também. Então, agora, vamos comigo. Eu quero que você me mostre mais modelos. E também quero falar um pouquinho sobre... Eu quero que você me fale um pouco do que mais as pessoas pedem por aqui. Pode ser? Claro. Vamos lá? Vamos. Bom, como a gente vive novos tempos, a gente precisa ter uma higienização, porque isso é fundamental para começar a ver os óculos. Então, todas as óticas estão optando sempre por ter uma excelente e excepcional higienização. Me conta um pouquinho, Fernanda, como que é essa higienização dos óculos. Ó, na verdade, hoje a gente usa o álcool 70 em todos os produtos nossos aqui. A gente tem que usar o lencinho de papel, tá? Que não pode ser reutilizável. Já usou, joga fora. O cliente experimentou o óculos, a gente vai borrifar o álcool 70 em toda a superfície dele e passar o papel. Para não correr o risco, né, da contaminação, infelizmente. E aí ele está pronto para ser provado por você. Ai, que bacana. Bom, então agora eu posso ficar super tranquila em todos os clientes. Pode, agora ele está higienizado conforme tem que ser. Perfeito, ó. Óculos limpinho, prontinho para ser colocado. Bom, e agora a Fernanda separou vários modelos e também tem vários modelos aqui que são muito pedidos, né? Além daqueles que você me mostrou, né, Fernanda? É super tendência. Tem umas peças hoje que muito blogueira, a pessoa que quer acompanhar a moda, tudo, ela usa bastante, que são esses menores. Até não tem uma regra, assim, para estar usando, que às vezes a pessoa entra na loja, olha, mas o meu rosto é assim. Lógico, se a pessoa quer seguir uma regra, ela pode estar seguindo. Mas hoje a pessoa é livre para usar aquilo que quer, que nem para você mesmo. Você escolheu um óculos grande, você tem um grau um pouco maior, mas você usa. Isso tem que estar envolvido no que você gosta. Não é só no que tem, ai, está usando isso, pode usar assim. Não. Você está livre para usar aquilo que você gosta. Hoje, então, a gente fala muito mais de personalidade. Olha só, o meu óculos, eu trouxe. Personalidade é o que não falta nesse óculos, porque eu tirei uma lente que era uma lente de óculos de sol e transformei num grau, mas isso acompanha a minha personalidade. E aí, eu quero mostrar para vocês, de repente, você ainda gosta de seguir e saber o que, de repente, exatamente eu posso usar, né? Então, óculos de armação mais quadrada, os rostinhos redondos combinam muito bem, vai muito bem mesmo. Olha quantas opções a gente tem aqui. Se eu tenho um rosto quadrado, armação redonda, por que não, né? Tanto nos óculos de sol, quanto também nos de grau. Aliás, esse modelinho aqui, ó, está bem famoso em uma versão para o grau, né? E eu tenho os mega fashionistas, que também posso, olha só que opção bacana. Aí, a gente entra muito em personalidade, aquilo que combina muito com o meu estilo, não só com o meu formato de rosto. Fernanda também me mostrou esse modelo, gente, olha que divertido. Ele fica para baixo da linha da sobrancelha. Até pouco tempo, né, falar-se nisso, né? Ai, tem que ficar acima da linha da sobrancelha, tem que ficar abaixo. O correto seria ficar na altura da sobrancelha, né? Para que ele não brigasse ali com a armação. Hoje você está livre para usar o que quiser. E aí, pessoal, gostaram desses super protagonistas da produção? Pois é, os óculos realmente fazem papel muito importante no nosso look. E, claro, você pode estar inteirinha de preto, de branco, de qualquer cor. Você vai ficar linda e bacana. Ficou com alguma dúvida? Precisa de alguma consultoria aí? Quero saber, Cora, com que óculos fica melhor para mim? Que óculos eu posso usar dia, noite? Tem dia, tem noite? Manda para cá. Não esquece de seguir, marcar a nossa hashtag ÉTendência, SBT Interior e também seguir nas redes sociais. Está aparecendo aqui para você. ÉTendência. Oferecimento. Cora Soares. Moda, beleza, lifestyle, negócios e, claro, tudo que é tendência. Essa mulher arrasa, gente! Cora, teu quadro está tão lindo. Parabéns, viu? É tão gostoso toda semana ver uma dica legal. Poxa, quem que pensa nisso, né? Na hora que a gente vai vestir um óculos, é difícil. É difícil escolher, é tanta coisa para se pensar, né? E que legal, você ajudou muita gente, tenho certeza. Não, eu ajudei com o conhecimento de causa ali de tanta miopia, né? Que a gente... Estamos juntos, amiga. É, então a gente tem que sempre ter essas opções. E hoje ele é um protagonista, né? Sim. Das produções. Então, a gente, de repente, você está com aquele look basiquinho e colocou um óculos, você fica arrasante. E eu acho legal do óculos, porque antigamente o óculos era motivo de vergonha. Eu lembro quando eu era adolescente e precisei usar óculos, nossa, eu escondia aquele óculos de todo mundo, porque eu morria de vergonha de usar o óculos. Hoje em dia não, né? Ele faz parte da composição do look, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho um grau elevadíssimo de miopia e adoro, assim, nas horas que eu não estou gravando, enfim, estou de lente, claro, senão caiu no chão. Não ia ter pizza hoje, né? Não ia ter pizza hoje não. Aliás, eu estou dando aquela enrolada. Não quer perguntar mais de óculos? Não, não, não. A gente vai para a pizza agora. A hora que você quiser, eu ligo o fogão. Então, bora. Está preparada? Mas antes de começar, Cora, eu fiquei sabendo que você treinou. Alex, Vanessa. Olha, isso daí eu já sei. Foi deslealdade. Cada um joga com as armas que tem. Vamos ver o vídeo da Cora treinando em casa. Gente, vocês não me põem a furos, porque aí a gente tem que treinar, entendeu? Depois a gente conta o verbo. Se der, meleca. Vou pôr a culpa tudo em você, Barbie. Vou falar ao vivo o seu nome. Vou marcar você. Mentira, eu já estou treinando. Será que vai dar bom? Se tiver uma cebolinha assim lá, seria melhor, né? Ai, meu Deus. O Gabiado me anda atrás. Treinou bastante e deu certo na sua casa? Olha, Pedro, essa pizza tem uma protagonista, né? Que tem aquela personagem, aquela coisinha, pititiquinha, sabe? Que mora na minha casa. Ela aprovou. Tá. Então vamos lá. É a pizza de Olivia. Muito bem. É a pizza mama como eu. E é. Vamos. Posso ligar o fogão? Pode. A gente fala italiano, não é? Fala italiano. Fala. Perfeitamente. Monto. Perfeitamente. Pronto. Andiamo, ó. Bom, o Alex caprichou no atum. Misericórdia. Não, eu já usei todo o atum para ninguém parcer com o atum. Não, o atum já não vai rolar. Bom, ó. Vamos lá o seguinte. Eu não vou colocar o azeite, tá? Porque como ela é de cerâmica, eu quero que ela fique crocante. Eu já, entendeu? A pizza é sua, fique à vontade. Andiamo, viá. A Vanessa tá só se remoendo. Ela vai dizer, o que que eu vou fazer? Não, não vai cobrar pra mim. Vai, vai. Tem bastante coisa, pessoal. É que o Alex pôs tudo. Então, tem bastante coisa que tinha e ele pôs tudo. Vou fazer uma pizza. Você pode repetir o inglês. Que é o na marguerita. Uma marguerita? É. Adoro. Que é a que eu treinei mesmo. Lá em casa, a gente deu uma... Em casa, viu, gente? Eu uso, às vezes, o tomate pelado. É um recurso que eu gosto bastante. Quando eu não tenho molho. Mas eu gosto de cozinhar o molho, tá? Hum! Hum! Agora não vai cozinhar o molho. Agora é o biocheque. Agora, então... Mas eu quero lembrar vocês, que vocês de casa, que estão vendo a minha antes, eu gratinei o queijo parmesão na lateral. Mostra o gratinado do queijo do Alex, pra ele parar de falar disso, pelo amor de Deus. Já não tá aparecendo tanto, porque a Mira comeu, ó. Aqui, ó. Essas viradinhas são parmesões gratinados. Isso. A Mira comeu. Parmesão gratinado. Ele tá falando gratinoso. Corar tudo isso é pra desviar a atenção do seu tomate pelado. Isso. Tudo, tudo, tudo intriga. Você cozinha bastante agora na sua casa? Eu cozinho bastante. Eu cozinho bastante. Você curte? Muitíssimo. Aprendi a gostar mais ainda. E, assim, praticar as receitas que mamã ensinou. Mamãe cozinhava muito, muito, muito bem. Meu pai cozinha muito bem também. Ai, que delícia. Ó, pai. Aí sim, né? Pai artista e cozinheiro. Já pode chamar. O que vem? Opa! Pedro, nem adianta. Vamos chamar. Vamos chamar. Deixa ela um pouquinho aqui. Aquecer. Aquecer. É um truquezinho aqui do azeite. Gente, eu não faço nada disso. Eu só ponho a massa, ponho o molho, ponho o queijo, orégano e como. Um azeitinho aqui por baixo, que eu não sou obrigada. Certo. Economiza que esse azeite vai ficar caro pra caramba, né? Tá bom, tá economizado. Se eu te gaste mais queijo... A Vanessa não vai poder usar o azeite. Já foi a cota do dia. O Corregan ali usou muito queijo, entendeu? Usou, né? Inclusive o comi antes, que eu queria saber a qualidade do queijo. Ó, e eu vou deixando ela esquentar que vai. O Alex chegou aqui fazendo babyliss no meu cabelo. Uma mão era o babyliss, a outra mão era um teco de mussarela. Opa! Bebezinho? Bebezinho, né? Bebezinho olívio. E aí, gente, eu coloco o orégano antes. Hum, antes do quê? Antes de colocar as minhas rodelinhas de... Já tô sabendo aqui, ó. Já até peguei a deixa do colega, porque o colega é quase... É que a gente faz de uma churro. Ó, ajudou, tá vendo? O que vocês aí em casa... Eu acho que ele merece, gente. Eu ajudei a corrente, falei porque sacanearam aqui e deixaram o orégano sem a tampa pra cair tudo, sabe? O que vocês... Mas ele avisou, ele foi amigo e avisou. Então isso aí que é competição leal, né? O que vocês acham aí de casa da gente fazer umas pegadinhas aqui na cozinha? Sabe? Misericórdia. Tipo assim, uma tampa solta. Tá ligada. Ah, é, vã? É. Você não foi ainda? É, não pra mim. Dá pro alto, deixa que eu é pronto. Gente, eu quero mais um grande tomate. Eu acho que foi que eu achava, Vika, legal, vai. Tomate. Que delícia, que delícia. Você sabia... Ah lá, acabou o tomate com a Vanessa. A Vanessa não tem tomate. Tem tomate. Tem sim, deixei pra você, tá amiga? Tá bom. A minha avó, gente, fazia essa massa, sabia? Ela fazia essa massa. É, o que jeito que você olhou na internet. Ela fazia a massa individual pra gente fazer a pizzinha. Ai, como era boa aquela massinha que a minha avó. Eu já fiz a massa. Jura? Juro, dava pra... Ai, mas se caísse no pé de uma pessoa, quebrava a... Então, isso que eu ia falar. É muito difícil. É muito difícil. Não é, não, viu? Não é, vã? Não, eu treinei. Eu treinei massa. Você fez a massa na sua casa? É isso que ela falou. Eu pensei que você tivesse só visto um tutorial. Não, ela fez. Pus a mão na massa. Ah, a Vanessa engordou dois quilos. Eu até fiz o que treino lá. Como que chama? Vanessa. Solvar a massa. Ai, que dó. E aí, gente, ó. Tem ovo aí? Tem leite aí? Vamos fazer? Não precisa. Próximo programa. É, azeitoninha. Ok. Margarita original, você pode colocar o não. Os chefes que estão assistindo aí não me batem. Um manjericão, né, Nana? É. Faltou um manjericão aí. Faltou aquele... Faltou aquele... Aquelas folhas... Eu coloco as folhas fresquinhas. Até tem um vasinho de manjericão ali atrás. Uma dica que eu faço em casa, por exemplo, as ervas, eu compro. Então, a Olivia gosta... Eu sou alérgica a alho, tá? Só avisando. Então, nada na minha casa pode ter alho. Jura? Então, tudo que eu vou colocar de tempero, não pode ter alho. Certo. Não que vá na... Não que eu faria isso numa frita. Mas aquele alinho frito. É, não posso de jeito nenhum morro. Caio no chão, assim mesmo. Bom saber. Vamos fazer uma pegadinha. Pra não tá fazendo alho com alho. Mas, gente, pra não porar... E aí, eu pego as ervas, eu uso todas, 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 todas. Então, eu compro fresquinho e deixo no congelador. Aí, eu vou tirando aos pouquinhos com o fato eu vou... Entendi. Olha que legal. Cozinhando, é. Eu faço isso aí com o manjericão e com o alho poró. De pra congelar. Porque estraga fácil, né? Vamos tomar tudo, né, gente? Vamos aqui, não? Sim, porque nos parla italiano. É, nos parla tudo italiano. Nos parla, nos parla. Nos parla italiane. Hum, muito, muito. Essa sua pizza tá com cara, sabe do quê? De macarrão. De macarrão, não é? De macarrão, macarrão. Que é a minha especialidade, viu, Miriam? Então, não me chama, que ninguém vai ganhar de mim no macarrão, tá? Será? Tá bonita também, hein, Vanessa? Você viu, né? Ai, ai, ai. Tô perdida, acho que já vou desistir. Já vou pegar... Olha, que fermentinho. Gente, tá dando água na boca esse negócio. Agora eu já vou ter, moço. Eu acabei de comer cinco filhos antes do programa. Manda um WhatsApp pra gente, fala. Se você tá curtindo aí. Aqui tá prontinha, gente. Tá? Tá. Já pode tirar? Pode tirar. Desliga o nosso fogão ali. Como é que é? Isso aí. Peraí que eu vou dar aquela, né? Eu desligo pra ela não ficar queimada. E assim, eu gosto que ela fique como se a gente colocasse no forno mesmo, sabe, Miriam? Ela fica escurinha embaixo. Deliciosa, assim, crocantinha. E em casa, né, o pessoal tem mania de fechá-la e comer assim com a mão. Ah, tipo um... É. Tipo um wrapzinho, assim. Tem que o wrap, ele é enrolado, mas a pizza a gente... É, mas é uma boa, dá. E assim, italiano come com a mão mesmo, né? É. É, pegou ela ali, já dá aquela dobradinha. Ai, que fome. Enquanto chega isso, a pizza, vamos ler o WhatsApp. Quero ver quem que tá com a gente aqui no SBT e você. Ao vivasso, é. Agora a gente vai lá pra Brauna, ou é a Terezinha. Boa tarde, Mira. Estou com água na boca. Terezinha, eu também. Isso porque eu acabei de almoçar antes do programa 5 esfirras e já tô com vontade de comer a pizza aqui. Volta depois aí, Terezinha. Um beijo grande pra você, viu? Agora é a Keren. Keren é de Vicentinópolis. A Keren tá sempre aqui com a gente. Oi, Mira. Adoro pizza. Mas será que rola uma pizza doce? Adoro. Olha, Keren, a gente não se programou pra isso hoje, mas não tenha dúvida nenhuma que rola. Rola pizza de doce, salgada. Doce de leite com banana. É o que eu faço. Ai, doce de leite com queijo. Ai, um beijo, Keren. Adoro. Agora é a Dé. Oi, boa tarde, Mira. Pra você e pros seus amigos aí. Estou amando a receita de hoje. Vou fazer. Beijos. Isso aí, né? Faz sim, porque é facinho. Mata fome. Chegou. Fez, comeu. Beleza. Quem mais? Beijo. Neia de Rio Preto. Boa tarde, Mira. Adoro este quadro de culinária. Sempre muito divertido. Mira. Amo pizza do dia seguinte. Mas com leite e com café não dá. Neia. Neia. A próxima vez que você comer pizza fria no café do amanhã, você vai lembrar de mim. Você não vai aguentar. Você vai fazer um cafezinho com leite pra ver se é bom. Finalizado? Vamos pôr no seu prato, por favor? Tá finito. Nossa. Tem que formar agora. É agora que a gente torce. É agora. Pode dar errado. Dado que o olho gordo tá grande. Cora. Vai devagar. Concentra. Espirra na boca. Não espirra na boca. O quê? Mas quê? Mas pronto. Morinho por cima. Eu tô com medo. Acho que já posso ir embora. Não, vó. Agora você já viu tudo que você não pode fazer. Agora você... Mas tá tudo muito, perfeito. Mas sempre é mais fácil. É que na verdade você já viu que até o truque dela assar a pizza, o queijo ficou derretido, fica fácil de derreter assim também. Bom. Gosto, gosto, gosto. Ó, no próximo bloco tem mais gastronomia a sua vez, hein? Ai, que medo. Eu acho que já posso desistir. A gente já volta. Uma e dois, SBT e você é o vivasso. E presta muita atenção, meu amigo, que a Unify tem um recadinho muito importante pra quem sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E pra você que tá em casa também, que pretende cursar uma outra graduação ou até se especializar em um curso de pós. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação, humanas, exatas, biológicas. E além disso, hoje, ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Vamos ver? Mais do que nunca, o mundo precisa de você. O seu futuro é aqui. O seu futuro é agora. Vestibular de Medicina. Reserva de vagas 2021. Provas 26 de julho. Inscreva-se. Unify. Adamantina, São Paulo. Por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo. E todos os esforços são direcionados pra oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado. O que resultou em parcerias, como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e de Aracatuba. Faz assim, ó. Entra no site deles, unify.com.br. Pesquisa lá sobre o curso que você tem interesse. Ou entre em contato pelo telefone no 18-3502-7010. E seja o Universitário da Unify em Adamantina. Muito bem. Olha, gente. Nós já falamos sobre o reiki aqui no programa, né? Mas o reiki feito em adultos. Mas você sabia que as crianças também podem fazer esse tipo de terapia integrativa? Vamos ver? A avó do Murilo descobriu o reiki com uma amiga dela. E logo pensou que poderia fazer bem pro neto. Ela me falou as melhorias, as coisas que aconteceram. E eu empolguei a fazer. Por quê? Os meninos têm mais ou menos o mesmo problema. Fechado, triste num canto. Aí o que acontece? Eu peguei e falei, não, eu vou procurar saber e eu vou fazer também. Aí eu vim. Não me arrependi, gostei. Ele melhorou muito. Ele é uma pessoa diferente hoje. Hoje ele tá carinhoso, amoroso. Coisa que ele não fazia de beijar a gente, abraçar. Hoje ele faz. A gente fala com ele, a gente percebe que ele responde com carinho. Não é aquela coisa grosseira que tinha antigamente. Então ele melhorou muito mesmo. Eu recomendaria pra qualquer um fazer. Porque é muito bom. É uma coisa que sai de dentro pra fora. É muito bom. Ele hoje é outra pessoa. Segundo o Murilo, as melhoras começaram a aparecer a partir da segunda sessão. Hoje já completou dois anos de reiki. Murilo, o que você sentiu aí de mudança? Mano, antes eu era muito desanimado com as coisas. Aí eu comecei a fazer aqui, comecei a ter mais ânimo. Me concentrar mais nas coisas. Eu já estou aqui na sala da terapeuta que vai conversar comigo sobre reiki infantil. Dá pra ser feito com adultos também, mas pras crianças tem muita coisa que melhora, né Andresa? Com certeza. O reiki é uma técnica de medicina complementar e integrativa de origem japonesa. E ela traz muitos benefícios, principalmente pras crianças. O que que melhora? Bom, nas crianças e adolescentes, vai agir sobre concentração, sobre hiperatividade, né? Convoção alimentar. Vai ajudar também nas emoções, né? Das crianças. As que estão um pouquinho mais tristes, mais isoladas dentro de casa. Até mesmo as crianças mais agitadas também. Vai ajudar a acalmar essas crianças. O interessante é que é feito como? É pela imposição das mãos? Não tem contato físico, né? Isso, exatamente. Ele pode ser feito de duas formas. É uma técnica de imposição das mãos, onde a gente vai posicionar a mão sobre os centros de energia do nosso corpo, que são chamados chakras. E aí, ele pode ser feito presencial e pode ser feito à distância também. Eu aposto que tem muita gente interessada e quer saber também com quantos anos, a partir de qual idade, que dá para ser feita a sessão de reiki. Sim, qualquer idade. Assim, o interessante é que a gestante já começa a fazer o reiki quando estiver grávida. Nossa, então, antes de nascer já pode começar a receber. Por quê? Na gestante, ela já vai sentir vários benefícios, né? De vômito, aqueles mal-estar na gestação, isso já vai melhorar. A criança já vai nascer uma criança mais calma, mais tranquila, questão das cólicas. Então, assim, de bebês até qualquer idade. E também existe o reiki à distância, né? Eu queria que você explicasse como que isso funciona. É isso. O reiki à distância, a gente combina um horário com o responsável da criança. Um horário que a criança vai estar mais tranquila para receber aquela energia. Ela precisa estar em casa, estar tranquila, principalmente deitada, né? Para ficar mais relaxada. E aí, nesse momento, eu desligo com o responsável e inicio a aplicação. Geralmente, uma aplicação à distância dura de 15 a 20 minutos. A energia é fantástica. A energia é a mesma, do presencial, com certeza. Eu acho interessante também que você tem um motivo especial para ter começado a fazer reiki, né? Eu queria que você contasse para a gente. Sim, é. Eu conheci o reiki através do meu filho, né? Ele com 4 anos foi indicado para ele. O reiki, nós fizemos 3 meses de tratamento. E ele se abriu para a vida, né? Foi muito bom para ele. Fortaleceu muito o sistema imunológico. Faz 4 anos que ele não fica doente. Ele está uma criança mais aberta, uma criança mais alegre. Ele está se permitindo mais. Então, muitas coisas que ele tinha medo, que ele era mais inseguro. Fortaleceu a autoconfiança dele. Então, assim, hoje ele está uma criança bem diferente. Muito melhor também. Então, mudando a energia, tudo muda. Tudo muda, com certeza. Tá aí, gente, a aplicação do reiki também em crianças. Enquanto a gente via a matéria, a gente estava conversando aqui o quanto que essas terapias integrativas fazem bem, né? Então, se você ainda não testou nenhuma delas, testa. Umas você vai gostar, outras você não vai. Mas chega uma hora que as coisas se encaixam e é sempre para o bem, né? Parabéns pela matéria, viu? Um beijo grande para vocês. Vã, eu estou enrolando aqui para parar a batedeira do coração, a suadeira da Bahia aí, porque chegou a sua vez. Chegou a minha vez. Gente, eu estou... Não, é sério, meu coraçãozinho fez até assim, sabe por quê? A Vanessa testou até a massa da pizza, ela falou na casa dela. É verdade. Testou mesmo a massa do rolo, massa mesmo, Vã? Eu fiz o... E deu certo? Não. Deu, não deu certo. Eu fiz com borda recheada para você ter a energia. Eu ia rajar se a massa fosse a outra. Agora, essa massa aí não é muito fácil. Não, aqui a massa não é o principal. Aqui o principal é o recheio, né? É o recheio. Mas eu queria dar na cara do Alex se eu fosse com aquela massa. Fica à vontade. É, mas agora me perreio. Vai subir a audiência. Porque ele usou todo o negócio aqui. O atum. Ela nem sabe o nome do negócio. Atum. Atum. Ela nem sabe. Atum. Seguinte, Alex. Para de aparecer no meu vídeo. Que o vídeo agora é meu. Agora a mesa dela brilhada. Ele tá no seu lugar. Juliette, Juliette. Eu acho que a gente são quase leoninos. Não tem jeito. Sou sagitariana, gêmeos. Sagittário, gêmeos. Capricórnio. Ixi, capricórnio e leão. Tá explicado. Só o bicho homem. Bom, eles não falam dessas coisas pra me atrapalhar aqui o meu negócio. Você vai fazer aqui ou você vai fazer no prato? Não, já vou fazer aqui. Então, fica à vontade. Posso ligar o fogão? Por favor, Mira. Bom, eu vou jogar um fio de azeite, como diz o Alex. Eu aprendi uma vez com o psicólogo. Um fiapo. Isso, com o psicólogo. É o seguinte, quando você tá brigado com o seu marido e você quer agradar, leve ele pra comer alguma coisa diferente. Aí a moça falou assim, mas eu não tenho dinheiro. Porque a moça falou assim, ah, eu briguei com o meu marido, essa ela é muito rica, né? Sim. Ela brigou com o marido, aí ela foi fazer uma coisa diferente. O marido comprou uma viagem pra... Dica, presta atenção na dica, moça. Pra fora. E aí, né, ele chegou lá e chegou uma outra bem pobrezinha e aí falou assim, ah, mas o que eu posso fazer pra agradar meu marido? Aí ele falou, ah, faz alguma coisa que você quiser. Chama ele pra jantar fora, né? Fala, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Ele falou assim, ah, faz um miojo, joga um fio de azeite, já tá tudo certo. Olha lá, ó, ela errou, mas eu não errei. Porque eu vou colocar primeiro. Isso, já tá tudo programado, esse calabouco, vocês não sabem de nada. Tá? Tá tudo programado aqui porque... O coraçãozinho do apresentador não aguenta, Marcos. É porque eu não falei, né? Eu vou jogar um pouquinho desse queijo aqui, porque agora eu vou pôr a massa, entendeu? E vou amassar a minha massa aqui. Gente, é truque de chante. Tá bom? Ela tá copiando meu gratinado da Birada. Ah, tô louco. Alex, a gente tem que ir pra fora do programa, por favor? Eles têm essa intimidade porque eles trabalham juntos, tá, gente? Isso. Eles queriam deixar claro pra vocês. Só, só, só. Eles têm 10 anos trabalhando juntos, então é por isso que a gente se xinga, mas é tudo com amor, né? Não, não estamos xingando, não. É, não, imagina. Isso aqui vocês já ouviram falar aqui. Essa vaca vai ir rápido agora. Agora? Olha, eu tô gostando. Eu sou uma vaca. Você vai deixar por isso mesmo, Marcos? Ah, não tem problema. Já xinguei ele um pouquinho, sabe? Ó, gente, casos de família mais tarde, tá? Passa a te beber assim, porra. Eu só tô perdoada, porque meu cabelo tá tão lindo que ele fez essa... Não pode. Isso ele corte. Vai, Vanessa, vai queimar a massa. Pode ir, eu tô rindo dele, não tô rindo de você. Tô rindo dele que ele te chamou. Ó, eu vou fazer uma de presunto e mussarela. Por quê? Porque a gente deu ideia pra ela não intercar. Porque já usaram tudo, tá? Todas as que eu queria usar. Isso, eles usaram. Então, procurou que não fossem criatividade, né? Ih, é briga, hein? É briga. Caiu o faco e é briga. Vai no chão. É, meia briga. É só discussão. Gente, eu tô bem louca aqui. É só torcendo pra dar errado. Manda o WhatsApp, participa dessa loucura aqui, conversa com a gente. Não tem como. Que pizza que você vai votar aqui? Me conta aí qual que tá mais bonita. Ó, gente, por favor, manda aí o nome da pizza que você quer votar. A pizza número um, com bordas gratinadas, de queijo e parmesão. Certo. Entendeu? Toda recheada de atum, pra você que quer proteína. Tem dois tipos de proteína. Uma proteína vegetal e uma proteína. E o carboidrato no círculo. Como é que pode eles ficar fazendo propaganda da pizza deles na hora da carne e a sua pizza? Vanessa. Ah, vocês estão achando que eu sou boa, né? Que significa mesmo, Vanessa? Tá agitada. Eu sou muito brava. Tá explicado. A cozinha é só dela. Uai, mas eu não falei nada enquanto eles estavam fazendo. É, não, não. Imagina. É. Vou ter que chamar o intervalo? Ai, gente, olha, a gente se diverte aqui. É tudo maluco. Você já ouviu falar que a gente só brinca com as pessoas que a gente ama? Vixe, Alex, acho que a gente brigou feio mesmo. Porque a Miriam já está brincando. A gente só brinca com quem a gente ama. É verdade. Pensa nisso. Quem você não curte muito, ou quem você não tem muita amizade, você não vai brincar. Eu acho que não vai seguir nada. Né? Agora, quando você brinca e tal, quando você tem uma certa intimidade, a gente brinca, né? Gente, ela está dando um truque, então vamos valorizar. O que ela está falando aí agora? Se fosse para mim, na verdade, se fosse para mim, na minha casa, eu não coloco azeitona, porque eu odeio azeitona. Como? Não, não gosto. Ah, não. Ah, você sabe que a Vanessa só comeu brócolis depois que eu insisti muito, ela não comia brócolis. Ah, mas brócolis é brócolis, agora azeitona? Não, mas eu tive que levar ela para comer o brócolis na manteiga. Isso, isso. Aí agora ela come brócolis, legumes na manteiga. Todo dia, quase. Eu não como todo dia, porque eu fiquei sabendo que brócolis faz muito mal, né? Eu também acho. Legumes, verduras, essas coisas não fazem bem, não. Não, não, é verdade. O verde do brócolis diz que faz mal, ele tem... Você tem um trem aí no corpo, que eu não sei o que que é. Faz cocô verde, né? Ah, eu já fiz cocô colorido. Cocô colorido. É, eu fiz um... E como toma essa aí, né? Não, o melhor é que a gente usa é beterraba. Beterraba. Gente, a comida já vai vir à volta. A gente tá na cozinha, a gente tá na cozinha. Mas é porque eu fiz um suspiro, e o suspiro, né, você tem que colocar aquele... Corante. Corante. E eu fiquei preocupada, eu liguei para minha amiga médica e perguntei se estava tudo bem. Gente, a massa tá queimando. Tá queimando? E beterraba? Quando ele acaba em beterraba. Não, ó, a minha vai ser mais feinha, tadinha. Vai fornecer. Eu vou secar só um pouquinho de milho, porque tem isso. Tá bom. Ai, meu Deus. Põe bastante milho. Bastante milho? Tá bom. Cuidado, ela pode estar querendo segurar. Não tem problema. Vai, não. Não tem problema. Não, eu tô falando pra ajudar. Viu? Eu posso dar uma dica pra colega? Eu tô sentindo capricórnio agora. Eu posso dar uma dica pra colega? Pode. O que mais atrai na pizza sempre, gente, é o queijo. Qualquer coisa que você estiver fazendo errado, coloca queijo que tá... Eu vou botar cebola, porque a minha pizza vai ser aquela que sobrou, tudo que sobrou de dentro de casa. Tudo que ninguém usou, eu tô usando agora. Isso mesmo. Essa é uma dica prática, hein? Porque o Alex pegou atum. Nossa, Vanessa, tudo que você tá de bonita no vídeo, tua pizza tá feia, hein? Ai, não sabe. Eu tô bonita. Não, mostra aí. Não, mostra aí. Eu ganhei. Não, mostra a pizza. Eu tô linda demais. Mostra a pizza. Jesus amado. Eu tô linda. A pizza dela tá com cara do japa da câmera, não tá? É, por quê, né? Não tá meio assim, meio puxadinha. O importante é que vai ficar uma delícia. Acho que já acabou. Minha pizza é isso aqui. É isso? Ah, isso que gostoso, gente. Não, mas tá caramba. Vai pôr orégano? Orégano tem que pôr, sabe por quê? A Mira tá ajudando. Tá ajudando. Mira, sabe o que tem que pôr orégano? Eu estudei, né? Sobre a pizza. Não, por quê? Porque orégano, eu vou pôr um pouquinho de azeite primeiro, porque o azeite é que vai segurar a orégano. Pra que a sua massa tá ficando preta aqui do lado, mas não tem problema, né? Não tem. A gente gosta, né, Didi? A gente gosta de coisas assim, moradinhas, 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 moradinhas. Parece que ainda é comigo, entendeu? Torradinha. Tem que ser da minha cor. Entendeu? Ai, ó, que medo. Que medo. Ah, gente, eu super comeria. Você comeria? Você comeria, lógico. Principalmente se colocar um alho ali, adora. Se colocar um alho ali, adora. Um alho ali, assim. Um alho frito. É, um alho frito. Eu acho que vocês estão com inveja. Eu comeria todas, porque eu sou super ideal. O dia que a Cora for gravar, é tendência, a gente vai... Pode desligar meu foralho na comida dela. Desliga. Isso. Aí... Já leva pra tudo. Pararam de falar mal de mim? Já? Pronto, já. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, né? Gente, ó... Geralmente... Ela fazendo a sobrancelha, ela não fica perdida assim, tá? Não! Graças a Deus, né? E eu vou contar uma coisa. Na minha casa eu cozinho super bem, tá? É que é difícil na cozinha dos outros, né? Vem cá, né? Ao vivo, isso. Ah, gosta? Quer que eu segure o prato pra você, Bem? Eu seguro pra você. Agora você tira ele daí. Olha, tá. Aqui tá o negócio aí, hein? Viu? Arrasou, vai. Cuidado, Vanessa. Cuidado, Vanessa. Fica calma, fica calma. Ficou calma. Ficou bonita. Ah, mas o truque aí no caso é porque tá saindo fumacinha. Fica quieto, Santana. Não. Oh, meu Deus. Ficou com cara de portuguesa, né? Pizza portuguesa. Ficou mesmo. Vamos ver quem que mandou WhatsApp pra gente? Uma e 18 dessa baderna que está acontecendo aqui. Edilson de Guaraci, vocês estão de brincadeira, hein, Mira? Eu aqui comendo disco voador com ovo. 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 E vocês mostrando pizza. Edilson, nosso primeiro gastronomira foi ovo frito, Edilson. A gente gosta. Não, mas ovo frito é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Quem faz um ovo estalado bonitinho. Beijo, Edilson. Beijo, Guaraci. A Dalva. A Dalva. Linda, te amo. Máximo essas pizzas. Delícia estar com você e Cora Soares. Dalva, faltou você aqui, linda. Olá, Cora. Que linda. Que emocionante. Um beijo. Te amo. Lia Mar, de Nova Aliança. Boa tarde. Adoro seu programa. Hoje está demais. Adoro pizza. Lia Mar, um beijo grande pra você. Muito obrigada. Que é assim. Segundou. É pizza. E assim mais. No próximo bloco, a gente vai ver quem ganhou essa competição. E eu conto com o seu voto. Já aproveita. Anota direitinho o WhatsApp do programa aí no seu celular. Pra você me ajudar nesta tarefa difícil. Ok? Amamos aqui. Amamos. Que vida difícil ser apresentadora de televisão comer pizza em plena segunda-feira. E ainda ganhar salário pra isso. É. Alex, nosso tempo está acabando. Rapidamente, justifique sua pizza. A minha pizza é uma pizza riquíssima em proteína. Pra que você de casa não fique em dúvida. Com bordas gratinadas de parmesão. Entendeu? Então é uma pizza muito bem pensada no valor nutricional. Nossa senhora. Cora? A minha pizza de mama, né? Pra minha ragazza, Olivia. Então é a pizza amorosa. É a pizza que foi feita com muito amor assim, sabe? Hummm. Então, desculpa. Vanessa, justifique sua pizza. A minha é uma das mais tradicionais, né? Presunto, mussarela. Cebola. Quem não come pizza com cebola. Adoro. Você pode até tirar a cebola. Adoro. Mais tarde. A única que tem cebola. Ficou com cara de portuguesa. Não é portuguesa, tá vendo? Se é a cebola que vai ganhar isso, pronto. Não faltou mais cebola. Gente, não é inveja isso. Fala que não é inveja. A única que não perde é cebola, né? Oxi. Ficou até um pouquinho. Ai, a gente também é inveja. Bom. Como é que a gente consegue falar? A gente precisa espalhar isso aqui. Ai, ai, ai. Olha, todo mundo ansioso por este prêmio maravilhoso que é uma medalha. de número 99. Quero a medalha de ouro. Vamos lá. Vamos começar com a medalha de bronze. Ai, quer ver? Vai sobrar pra mim. Seria o terceiro lugar. Entendeu? Na verdade, eu comeria, juro de coração, eu comeria as três. Uma na sequência da outra. Porque eu adoro atum e tinha bastante queijo no Andalex. Eu amei. A da Cora tá uma gracinha com bastante molho de tomate que eu também amo. E a Toca ficou uma cara de portuguesa que me deu água na boca. Não é, Mira? Mereço o primeiro lugar. Vamos ver. Medalha de bronze. Van. Mentira, eu quero. Olha, não aceito essa medalha. Sabe por quê? Não aceito. Aceita? Porque eu gosto de queijo na pizza. Toma rata. E tem pouco queijo. Pouco queijo. Não vai ficar puxa-puxa. Vai ficar seca. Só por isso. Mas eu gostei do seu oficial com ele. Imagina, vamos ver que coisa orgulhosa aqui. Perfeito. Agora vai. Medalha de ouro. Medalha de ouro. Vamos direto pra de ouro. Quem vai é, é, é agora. Só porque ela falou italiano. Só porque ela falou italiano. Este programa, entendeu? Parabéns. Alex, segundo lugar muito bem colocado. Mas acontece que o meu tom de pele, entendeu? O meu tom de pele não combina com dourado. Entendeu? Amo vocês. Muito obrigada pela brincadeira. Vem para a minha filha. Tchau. 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 Beijo. Ai, podemos comer já. Tchau.